Se inscreva no canal para sempre se manter informado sobre tudo o que acontece no Glorioso. Vamos às principais notícias do Botafogo de hoje. Textor desmente interesse do Botafogo em Luiz Soares, e outro boato surge na mídia no final dessa tarde. Segundo matéria do Globo Esporte, Textor faz contato com Cavani, e inicia a busca por reforço consagrado para o Botafogo em julho. O contato inicial não falou de valores ainda, mas sobre o que Textor pretende fazer com o clube. Vale destacar que o contato não foi o início de uma negociação, somente uma sondagem. Depois de se acertar com Luiz Castro para o cargo de técnico, os próximos passos para a montagem do time que vai disputar o Brasileirão é ir atrás de reforços. Cavani, de 35 anos, tem contrato até junho com o Manchester United, e não deve renovar. A ideia de Textor é trazer um jogador de nome para o Botafogo, de preferência para o segundo semestre, quando se encerra a temporada europeia e mais atletas encerram o contrato. Outro nome buscado pelo americano foi do atacante Everton Cebolinha, mas o Benfica pede caro demais para liberar o jogador. Tão logo o contrato com Luiz Castro for assinado, a diretoria alvinegra fará um serviço intensivo, de reuniões para alinhar as expectativas do treinador ao projeto elaborado por John Textor ao Botafogo. A partir dessas conversas, o clube alvinegro voltará os olhos ao mercado em busca de reforços. Há nomes no radar, mas o investidor americano não abre mão de ouvir Luiz Castro e de sua comissão técnica. Afinal, o grupo será responsável por mudanças estruturais no departamento de futebol do Botafogo, semelhante ao que foi feito no Porto, de Portugal, durante mais de uma década. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.